Olá amigos de Barão de Melgaço, nós tivemos em Loco fazendo a visita nas ruas da nossa cidade e constatamos muitos buracos. Estamos sendo cobrados, nós vereadores, o vereador Vales, o vereador Tico, eu, o vereador Dudu, o vereador Denas e o vereador Pedro, que estão acometidos pela Covid, não puderam estar presentes, mas estão cientes disso, das cobranças dos munícipes aqui. E aqui é a população, a massa asfáltica aqui para tampar os buracos aqui dentro de Barão de Melgaço Infelizmente, vai estar aqui, está perdendo, já tem vários dias que estão aqui. Nós queremos sim, prefeita Margareth, que tome providência, vão tampar os buracos na cidade, porque está feio, a população tem cobrado e nós queremos a resposta. Estamos aqui reivindicando essa melhoria para o nosso povo.